O Inter inicia sua trajetória na Copa do Brasil 2024 em busca do Bi no dia 28 de fevereiro contra o Asa de Arapiraca. Porém, há uma polêmica ocorrendo em volta deste jogo. Uma polêmica envolvendo o adversário do Internacional. Isto porque, embora a partida já tenha data marcada, ainda não tem local definido. E é importante ressaltar que o jogo acontece daqui 18 dias e o local ainda não está definido. E tu deve estar pensando, tá, Lennon, mas cadê a polêmica envolvendo isso tudo? Bom, vamos lá. O Asa de Arapiraca recebeu duas propostas para vender o mando de campo, ou seja, para enfrentar o Internacional em outro lugar, em outro estado, fora dos seus domínios. Só que a equipe afirma que não vai aceitar... Só que o adversário Colorado afirma que não aceitou essas propostas. Bom, mas vamos lá. Se não aceitou as propostas e a partida ocorre daqui 18 dias, por que ainda não tem local definido? E aí é que entra a grande polêmica. O presidente do Asa de Arapiraca foi para as redes sociais dizer que não entende por qual motivo a CBF ainda não definiu o local do jogo. Afinal, o Asa já avisou, olha, a gente não abre mão de jogar em casa. Mas mesmo assim, a Confederação Brasileira de Futebol não definiu o lugar, não confirma que a partida será no estádio do Asa, embora a equipe tenha o mando de campo. E o presidente do adversário Colorado, o Asa, ainda concluiu dizendo o seguinte, que não há dinheiro no mundo que fará o Asa de Arapiraca abrir mão de enfrentar o Internacional em seu estádio. Mas a situação está bem esquisita. Afinal, o presidente do clube já afirmou, olha, nós não aceitamos as propostas, recebemos sim, mas não aceitamos, não vamos abrir mão de jogar no nosso estádio contra o Internacional, mas a CBF não confirma o confronto por lá. Então há esta incógnita, há esta situação polêmica. Parece até uma breve queda de braço entre a Confederação Brasileira de Futebol e o Asa de Arapiraca. E aqui eu não estou afirmando nada, deixar bem claro. Mas será que a CBF não está dando uma maneira de forçar o Asa a vender o seu mando de campo, a jogar em outro estádio e enfrentar o Internacional em um outro estádio? Afinal, já chegaram propostas, inicialmente recusadas pelo adversário do Internacional. Mas enfim, neste momento então há esta polêmica, esta incógnita envolvendo a partida do Internacional, a estreia do Inter contra o Asa de Arapiraca na Copa do Brasil no dia 28 de fevereiro. Lembrando novamente, o mando de campo é do Asa. Com isto, o Inter tem direito até a empatar a partida. O Inter empatando está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora é aguardar uma definição por parte da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para definir a logística do Internacional. Afinal, a partida realmente vai ser no estádio do Asa, como o presidente deles está afirmando, ou corre risco de o Inter fazer todo um planejamento e ter que acabar viajando de última hora para algum outro lugar. Repito, faltam 18 dias para a partida e até agora não tem uma definição de local. E agora há pouco, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Brás, falou publicamente pela primeira vez sobre a situação de Thiago Maia. Este vai e não vai, este sai e não sai. Confere aí o que ele disse e depois a gente continua esse papo. O panorama tem chance de finalizar essa negociação nesses próximos dias? O Thiago Maia e o Mateuzinho estão, teoricamente, nessa mesma esfera de negociação quando a gente precisa contratar algum jogador. Quando a gente também vende jogador, a gente tenta vender pelo melhor número possível, melhor possibilidade para o Flamengo. E às vezes você precisa de alguns pontos em que contratuais se travam. E você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Ou seja, o dirigente confirma que o negócio deve sair. Ou seja, que o Flamengo já não conta mais tanto com o Thiago Maia. Mas, claramente, eles querem tirar o maior valor possível. Não pretendem facilitar a vida do Internacional, assim como não estão facilitando a vida do Internacional. Mas então, pela primeira vez, o próprio Flamengo, através de Marcos Brás, assume que provavelmente o negócio realmente vai sair. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, também há poucos dias afirmou que sim, o Inter negocia com o jogador, que todo mundo sabe, que já é público. Mas que há alguns entraves que têm que ser superados. E como eu trouxe informação para vocês no canal durante esta semana, o entrave não é somente financeiro. Mas também pelo fato do Flamengo, que tem um enorme elenco, tão qualificado elenco, não ter tantas boas peças para a posição. Além do Thiago Maia, o Flamengo hoje tem, para o setor, Pulgar e Allan. E por isso, como eu trouxe naquele vídeo, o Flamengo quer conseguir o maior valor possível. Para poder pegar esse dinheiro e trazer, no mínimo, um jogador com características parecidas com as de Thiago Maia. Com qualidade parecida com a de Thiago Maia. Então agora, Marcos Brás confirma isso. Que, olha, faltam alguns entraves, a negociação deve sair, apesar da negociação do Mateuzinho provavelmente sair antes, como ele diz. Mas deve sair, porém, eles querem tirar o maior valor possível em cima. E o Inter insiste tanto nesta contratação. Primeiro, porque sim, Thiago Maia é um jogador de muita qualidade, um jogador experiente, um jogador multicampeão. Mas, principalmente, por ser um pedido do técnico Eduardo Cudê. Porém, ao meu ver, embora Thiago Maia seja realmente tudo isso, não vale 5 milhões de euros por somente 50% do jogador. Porque é isso que hoje o Flamengo está pedindo. 5 milhões de euros por 50% do jogador. Basicamente, o Flamengo está dizendo o quê? Olha, o Thiago Maia integralmente vale 10 milhões de euros. Realmente, apesar de toda a qualidade, o Thiago Maia, para ti, torcedor colorado, vale mais de 50 milhões de reais? Eu acho que não. Embora tenha qualidade, embora seja multicampeão, acredito que não vale tudo isso. E no último vídeo, inclusive, teve perguntas aqui nos comentários de pessoas de colorados perguntando. Tá, muito se fala dos 50% que o Inter pode adquirir. Mas a quem pertencem os outros 50%? Pertencem ao Lille da França. O Flamengo comprou 50% do jogador em 2022, ali por volta de 4 milhões de euros. E agora quer 5 milhões de euros pelo seu 50%. Os outros 50% seguirão pertencendo ao Lille da França. Mas enfim, está aí pela primeira vez o Flamengo, através do Marcos Brás, admite a negociação, admite uma saída do jogador, admite que o negócio deve sim acontecer e que alguns entraves estão acontecendo, mas estão sendo resolvidos. Mas vou repetir, e não é corneta, é uma opinião. Embora ache bom jogador, multicampeão, jogador experiente, apesar de não ser velho, ter 26 anos de idade, pra mim, Thiago Maia, não vale tudo isso. Mas é um pedido do técnico Eduardo Cudê, e aqui eu não vou fazer falsa modéstia, ele com certeza entende muito, mas muito mais de futebol do que eu. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar, comenta por aqui, tu acha que Thiago Maia vale realmente toda essa insistência? Vale esse valor que o Flamengo está pedindo, ou o Inter acerta e oferecer menos? Comenta por aqui, pra gente trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. E como eu falo em todos os finais de vídeo, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!